Saudações e bem-vindo. Doentes por tuberculose no distrito de Inharim, província de Inhambane, colocam na dianteira o valor da medicação contra esta doença de infecção crônica e progressiva. Gilda Quamba, de 45 anos, que terminou com sucesso a medicação por um período de seis meses, e Feliciano Sunguete, de 62 anos, que padece de tuberculose resistente, sendo que a sua medicação é de dois anos, naram os segredos para vencer a tuberculose, histórias narradas e testemunhadas por pessoas mais próximas em língua local de Chichope. Ambos são da localidade de Inharim, no distrito de Inharim, que hoje em dia conseguem seguir com ou algumas atividades domésticas. Enhambane, pessoal da Unha Sala, é um cunho ao descone a Joel, A CIDADE NOVA É graças ao Centro de Colaboração em Saúde, ou simplesmente CCS, que trabalha em estreita colaboração com a Direção Provincial de Saúde em Inhambane. Por forma a garantir um contato permanente com o doente, o CCS conta com ativistas comunitários que, cientes dos desafios que cruzam suas rotinas ao bem da saúde humana, são firmes nos seus compromissos. Esta mamã, conheci ela, ela com uma tosse, não ia andar de sentar, eu cheguei aqui, mandei colher as amostras para andar de sentar, e foram processadas e foi detectada a tuberculose. Daí começou a medicar e eu sempre fazia acompanhamento, todo santo dia passava daqui e fazia assistência a ela a tomar os medicamentos corretamente. Sim, e ela estava muito acalmada, nem conseguia andar, não conseguia sentar, não foi fácil, mas conseguia recuperar a ela. Eu tinha o direito de sair da vila para aqui, sempre fazer o assinamento dela, ela a tomar medicamento. Antes vinha de chapa, depois já de ter a bicicleta, vinha sempre de bicicleta. Os que estão a padecer da tuberculose, que não querem aderir ao tratamento, apelos a eles para cumprirem com o tratamento, porque a tuberculose tratada não mata, só a tuberculose não tratada é que mata. Ele é um paciente de tuberculose resistente, e ele já está há um ano a tomar comprimidos nesse caso. Ele está mostrando melhorias. De como encontramos, ele estava muito debilhado, mas começamos a seguir o paciente. Ele ainda não terminou com o tratamento, só daqui a mais um ano para terminar, mas nós não vamos parar de fazer as visitas, né, e controlar a toma de medicamento. Sim, realmente é uma distância. A gente pega a chapa, saímos da sede, né, para aqui temos que apanhar a chapa, a chegada na parás tem que descer, é uma distância muito longa, tem que apanhar. Realmente nós estamos aqui para ajudar o próximo. Afinal, qual é a missão concreta do CCS na componente saúde? Esta, entre outras dúvidas, serão esclarecidas por Silvestre como o Supervisor Comunitário do CCS em Inharim, onde vamos aproveitar o rico apelo, pouco mais para o final deste contato. O CCS intervém no rastreio comunitário, então faz atividade a nível comunitário, nesse pacote de tuberculose. O que é que faz? Ele faz o rastreio de pacientes presuntivos, pacientes que tenham sinais de sintomas, com a colheita imediata das amostras a nível comunitário, através de nossos ativistas, e essas amostras são os próprios ativistas que depois transportam para o dedo de santar para as análises. Depois das análises, se o paciente for diagnosticado de tuberculose, é solicitado para iniciar esse tratamento. Depois de início do tratamento, o ativista faz o dote comunitário. O dote comunitário é direta observação da toma do tratamento a nível da comunidade, até o final do tratamento, dando apoio psicológico ao próprio paciente, dando apoio psicológico à própria família, para que esse paciente se sinta amparado e não desiste ao tratamento. Nós, como sucesso, através dos nossos atores comunitários, conseguimos contribuir naquilo que é o diagnóstico de tuberculose para o ano 2020, em cerca de 245 pacientes. Neste momento, estamos a seguir cerca de 191 pacientes. Em 2019, estiveram submetidos ao exame proveniente dos atores comunitários, cerca de 168 pacientes. Desses, 164 terminaram o tratamento com sucesso, correspondente a 98%. Se falei de 168 pacientes que iniciaram o tratamento e desses, apenas 164 terminaram, é que 4 perderam a vida. Um dos fatores é a chegada tardia do próprio paciente à unidade sanitária. Muitas vezes são pacientes provenientes da África do Sul. O ator comunitário alcança tardiamente esses pacientes. O grande apelo é que aqueles que abandonam, de certa forma, primeiro, estão a prejudicar aquilo que é a sociedade em geral. A partir da própria família, se abandona, tem maior risco de transmitir para a família em geral, a comunidade em geral. Por isso, mais do que apelo como tal, é um pedido para salvaguardar aquilo que é a vida a nível da comunidade. Então, nós, como CCS, através dos nossos atores comunitários, que estão espalhados em todo o distrito de Inharim, estamos abertos para intervir nessa componente de tuberculose, que se aproxima a nós e, juntos, vamos acabar a tuberculose. Esperamos que tenha tirado um bom proveito, começando desde já a cuidar da sua própria saúde, da sua família e do seu próximo. Saber ouvir e seguir são segredos que salvam a sua vida. Obrigado pela atenção.